Falei galera, estou trazendo mais um patch, mais uma atualização aqui para o patch 2017, certo? É mais uma versão do Smoke Patch, é a versão 9.1 que saiu hoje dia 31 do mês 10 E esse patch está compatível com o modo online, modo offline, está incluído a DLC 1.0 Nomes, ligas correto aí, 2016, 2017 Emblemas corretos, totais de 51 bolas adicionadas Logos corretos, clubes, esquadrões corretos e atualizados 28 novas equipes europeias, 10 novas equipes asiáticas 2 novas equipes da América 1130 novos rostos, totais de estádios, 40 estádios, entre outras atualizações Então é isso aí galera Então pessoal, vamos aqui a instalação Primeiramente, se você tem interesse, todos os links para download vão estar na descrição Do vídeo, certo? Você baixa e acompanha o vídeo aqui para não haver erro, certo? Então primeiramente aqui, após você baixar as 14 partes Você vai extrair aqui, o primeiro arquivo Vai servir para todos, a extração, certo? Como vocês vêem aqui, vai pular do primeiro, para o segundo Para o do terceiro e assim por diante Até extrair todos os arquivos, certo? Bom pessoal, chegou aqui o final da extração, certo? Lembrando aí a vocês que eu vou estar instalando aqui no meu PES craqueado É a versão craqueada aí, certo? Então vamos aqui Vamos executar aqui como administrador o setup Beleza, deu um nexter Nexter Aqui você vai direcionar lá para onde o seu PES 2017 aí está instalado, certo? No meu caso aqui, disco local E Descer aqui Disco local E Vou procurar aqui a pasta PES Está aqui Dentro dela, vou procurar aqui a pasta PES 17 Aqui vou procurar a pasta 3DM Gaming Vou entrar aqui dentro dela Dentro dela aqui vai ter o diretório do Pro Evolution Soccer 2017 Eu dou um clique em cima e um OK Beleza? Esse aí foi o diretório do meu PES Deu um nexter aqui Bom pessoal, foi finalizada aqui a extração Vamos dar um extra aqui Beleza, você pode estar fechando Agora vou estar abrindo aqui o meu jogo aí Para vocês verem aí como ficou, certo? Lembrando aí a vocês que eu estou Que eu instalei aqui na versão craqueada do PES 2017 Então é isso aí galera Aqui no caso Você pode estar executando como administrador Certo? É a ferramenta dele aí Você pode escolher aqui Online e Offline, certo? Antes de começar o jogo aí Eu vou escolher aqui Offline Que é a versão craqueada, certo? Vou dar um nexter aqui Aqui vamos direcionar aqui novamente Para onde o PES 2017 craqueado aí está instalado, certo? Que no meu caso aqui é Disco local e Disco local e Pasta PES Deixa eu fechar aqui Pasta PES aqui Pasta PES 17 Aqui eu vou estar procurando a versão 3DM Gaming Dentro dela aqui vai ter o diretório do PES Eu dou um clique em cima E um OK Beleza O nexter agora Foi instalado aí, certo? Pode estar fechando aqui Vou abrir o jogo aqui Para vocês verem como ficou Assista o vídeo Valeu e até a próxima E aí Transcrição e Legendas Pedro Negri 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 Se inscreva no canal 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 E aí 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 E aí